Poxa, o que que despertou, cara, você fazer o SPP? O que que despertou? Segurança pessoal patrimonial. Então, cara, quando eu olhava segurança pessoal, pistola, a realidade da segurança privada lá naquela época era revolver em cinco tiras, né? Pô, só posso estar dentro do posto, fardado, pô, segurança pessoal, eu saía. Há paisana de pistola na cintura. Saía com empresários e tal. Então, eu vi uma possibilidade de mais operacionalidade. Aquilo me encantou. Mais responsabilidade. E mais que a Rio também. A gente sabe que a formação não é as melhores. Na verdade, são assuntos abordados de segurança patrimonial ali. um pouco mais à frente, mas que não te dá embasamento nenhum. Como diz o tio Ben, né? Quanto mais poderes, mais responsabilidade. Que debate! Cara, eu... O meu começo na segurança pessoal privada foi bem interessante. Eu estava fazendo escolta armada. Eu tinha acabado de fazer o curso de vigilante. E eu tinha saído já, já estava ali para fazer o curso de escolta armada. Nisso que... Nisso que o cara mandou mensagem e falou que eu como pra caramba. É, Tiaguinho! Você come pouco também, né? Aí, eu estava lá fazendo o curso de escolta. Chegou uns caras, os caras tudo de preto, calça jeans, a camisa escrita segurança pessoal privada. Falei, o que é isso aí, cara? Cara, rapaz, esses caras aí são os caras do SPP. Falei, o que é SPP? Que tudo era novo para mim. Não, a segurança pessoal privada. Eles trabalham com pistola. Eles fazem a segurança de pessoas ricas, importantes e tudo mais. Falei, caramba. Os caras estavam num outro... Eu acho que é eu que me colocava naquela posição de inferior a eles, né? E eles superior. Os caras eram diferenciados. Me deu vontade de fazer. Falei, cara, eu quero fazer isso aí. E já engatei no curso de segurança pessoal privada. Aí, cheguei em casa, estou feliz com a minha camisa. Cheguei, mãe. Gostou? Aí, minha mãe olhou, falei, não gostei muito, não. Falei, por quê, mãe? Esse nome privado aí atrás. Não, mas isso aqui é segurança pessoal privada. É top das galáxias. Mas, eu tinha uma visão do segurança pessoal privada que realmente não era aquilo da nossa realidade. Pode ser de algumas pessoas, alguém pode ter trabalhado. Eu imaginava que eu ia tomar conta de uma família, que eu ia ter um carro para me dirigir, ir atrás do vírus. Realmente ia proteger, né? Exato. Se contava muito histórias. Ia ser o responsável pela proteção daquela pessoa. Exato. Se falava muito como era o serviço. E eu não peguei nenhum tipo de serviço desse. Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora, para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes e esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.